Ô Barça, você gosta muito das roupas que os Ramones usavam? Muito bonito. Estilo. É um estilo deles, né? Sim, estilo. Tem estilo, porque virou uma marca. Ramones tem aqueles desenhos. Porque as pessoas acham que os Ramones não se vestiam pro show, mas eles se vestiam todos iguais, né? Então tinha uma... Jaqueta de couro, camiseta de couro. Era um uniforme, era pra parecer desleixado, né? Duas horas pra descabelar o cabelo e ficar daquele jeito. Os Ramones tinham um senso estético, as pessoas acham que não, mas eles tinham. Desde a a criação daquele logo, que foi o Arturo Vega que criou, as capas eram muito legais, né? Acho que os Ramones sempre foram uma banda que vendeu muito merchandising por causa disso também, né? Inclusive ganhavam muito mais com merchandising do que com disco.